Olá, meu povo do Jardim 3! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma atividade muito legal. É atividade onde a gente brinca de mercadinho. O mercado é um lugar que a gente frequenta muito, até na quarentena. E aí, em casa, a gente pode fazer igual ao mercado de verdade. Para começar, você vai precisar separar algumas embalagens vazias. Eu peguei embalagem de amaciantes, de passar roupa. Ui! Frascos de iogurte, pode ser frascos de leite. Também peguei em um frasquinho de tinta. Ela ainda está cheia, mas como ela não precisa de geladeira, ela pode continuar aqui fora. Depois que você separar todos os produtos, você pode montar uma estante ou fazer uma esteira bem bonita, como se fosse um mercado de verdade. Você vai precisar fazer o seu dinheiro. Eu separei algumas folhas, no mesmo formato de uma nota do real, que é o dinheiro aqui do Brasil, e coloquei os numerais. Um, dois, três, quatro e cinco. Sim, o meu dinheiro já está pronto. Você pode usar uma bolsinha para guardar e você tem que chamar a sua família para brincar junto, porque vai precisar ter um vendedor e o cliente. Combinado? Eu vou mostrar para vocês como eu arrumei o meu mercado. Coloquei preço em tudo. Isso é muito importante. Vamos lá? Bom, esse é o meu mercadinho. Assim eu arrumei e organizei tudo com o preço. Mas você pode organizar e dar o preço que você quiser. Lembrando que o seu preço precisa ser muito parecido com o seu dinheiro. Tá bom? Então, o leite custa cinco. O líquido para passar roupa custa quatro. O iogurte custa um. O produto para tirar mancha da roupa custa dois. A tinta custa três. E a geleia custa dois. Agora a gente vai precisar comprar os produtos. Eu vou vir com uma nota de cinco reais. O que eu consigo comprar aqui? Eu consigo comprar a geleia? Sim, porque ela é maior do que dois. Então eu posso comprar. Eu posso comprar a tinta? Posso. Eu vou dar cinco reais e ainda vai ter troco. Eu posso comprar o leite? Posso também. Aliás, com cinco reais eu posso comprar todos os produtos. Porque eles custam menos de cinco reais. Agora eu vou pegar, ou o seu cliente vai pegar, dois reais. Com dois reais dá para comprar a tinta? Eu consigo comprar com dois reais uma tinta que custa três? Não, porque três é mais que dois. Eu preciso fazer o que para comprar essa tinta? Dá dois reais depois. O que eu preciso fazer? Ah, colocar mais dinheiro. Então eu vou colocar um real. Agora dá? Agora dá. Eu tenho dois mais um que dá três e três reais. Eu compro a minha tinta. Então vocês vão pegar, vão colocar numa bolsinha de mercado e vão fingir que vai levar para a casinha de vocês. Essa brincadeira não tem fim. Vocês podem botar outros produtos, outros preços e muito mais nota. Tá bom? Já fiz as minhas compras. Comprei todos esses produtos. E agora para levar para a minha casinha de matirinha eu vou colocar numa eco bag. Porque sacola de plástico não faz muito bem para o planeta, né? Essa sacolinha aqui não suja o meio ambiente. Então eu vou colocar as minhas compras. Comprei com meu dinheirinho no mercadinho e vou para a minha casa. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!